Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos rezar juntos agora a poderosa campanha de oração. Maria passa na frente para todos os tipos de problemas e dificuldades. Começando esta nova semana de trabalhos, de lutas, hoje nesta segunda-feira, décimo quinto dia que eu estou aqui. E também lembro, os últimos sete dias, são os últimos sete dias dessa campanha de oração. Tem alguém que está começando hoje? Coloque aqui nos comentários. Primeiro dia, coloque por favor. Você vai ter a oportunidade de rezar essa semana, esses sete dias consecutivos. Tem gente que está aqui comigo hoje no décimo quinto dia. Quem está há quinze dias, coloca nos comentários, por favor. Quem está há quinze dias, quinze barra vinte e um, porque ao todo são vinte e um dias. Sete, três vezes sete dias que nós estamos aqui rezando esta poderosa oração. Maria passa na frente para todos os tipos de problemas e dificuldades. Meus irmãos, não tenha dúvida. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Você vai crescer muito aqui. Você que já está aqui há mais dias, saiba. Todos nós estamos sob uma palavra profética. Sim, estamos cobertos pelo manto de Nossa Senhora. Que forte, hein? Estamos cobertos pelo manto de Nossa Senhora. Você toma posse disso? Você toma posse e escreva. Maria passa na frente. Que é o tema, inclusive, da campanha de oração. Escreva. Maria passa na frente. E escute esse testemunho. Tome posse para si. Olá, Geraldinho. Eu peço que você não fale meu nome. Como combatente, eu venho aprendendo e tendo a certeza que o impossível é a especialidade de Deus. Meu marido, ano passado, foi transferido para o sertão da Paraíba. E eu não consigo descrever como foi difícil esses 11 meses. Eu sou asmática e aqui o clima é muito seco. A adaptação foi extremamente difícil. E eu comecei a orar para poder voltar para perto de nossa família. São seis horas de viagem. Nós só temos uma moto. Quando começou a campanha, a porta que Deus abre e ninguém fecha, eu não tive dúvidas que era a resposta de Deus para as minhas orações. Pois desde novembro do ano passado, que meu marido vem fazendo seleções dentro da empresa. Já chegou a fazer duas entrevistas. Mas até então não tinha passado. E eu comecei a rezar esta campanha de oração, tendo rotina espiritual firme. Meus irmãos, rotina espiritual muda histórias. Deus operou um milagre. Meu marido conseguiu uma transferência. Estamos indo para uma nova cidade, pertinho da nossa família. Porque aquilo que eu não posso, Deus pode, pode sim, pode muito. E depois eu volto com mais testemunhos de graça que já alcancei nesse movimento. Deus te abençoe. Abençoe a todos os combatentes e aqueles que estão esperando sua graça chegar. Eu digo para vocês, perseverem em oração. Orando e agindo. Que a graça chega. Eu sei. E eu sou testemunha. Testemunha. Bendito seja Deus. Minha irmã querida, pediu para não falar o nome. Bendito seja Deus por esta graça alcançada. E eu te digo, é só o começo. Graças maiores virão na sua vida. Eu acho que você já percebeu. Eu quero falar para uma pessoa que está aqui. Este testemunho foi porta de providência para você. Você precisa de uma transferência. E eu quero te dizer, movimente-se. Ore e aja. Esta transferência vai sair, sim. Sim, você que precisa mudar de cidade. Você que precisa fazer uma mudança de cidade. Tome posse dessa graça. Este testemunho não foi por acaso que você entrou aqui. Você ouviu este testemunho. É porta de providência para o ser, inclusive. Para você não desistir. Nem desanimar. Porque está difícil. Não. Estar difícil não é motivo de desânimo. É motivo de levantar a nossa oração. Tanto nosso orar, como nosso agir. Ore ainda mais. Aja ainda mais. Amém. Toma posse. Vamos juntos fazer agora a poderosa campanha de oração. Maria passa na frente para todos os tipos de problemas e dificuldades. Mas antes eu quero pedir a vocês um grande transbordo. Vamos chegar ao maior número de vidas possíveis? Você que está aqui, pegue o teu celular agora para evangelizar. Mesmo você que está assistindo pela TV. Pega o celular para evangelizar. Desative agora o bate-papo. Dê um like nesse vídeo. Joinha. O gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Aqui abaixo ele tem meu nome, Geraldinho Corrêa. Você vai clicar no vermelho. Inscrever-se. Clique também no sino e clique na mensagem todas. Veja na seta de compartilhar. Pegue este link. Você vai lá no WhatsApp agora e vai enviar para 10, 20, 50 listas de transmissão, grupo dos amigos, da família, o maior número de vidas que você puder alcançar. Eu posso contar contigo agora para abençoar e iluminar muitas vidas? Vamos fazer a diferença agora? Faróis iluminem os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farolzão com muito amor no coração. Compartilhou, iluminou. Vamos rezar juntos agora. É hora de oração. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor. Os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria passa na frente. E vai abrindo estradas e caminhos. Abrindo portas e portões. Abrindo casas e corações. E agora, você vai fazer um compromisso aqui. Que compromisso? Compromisso de oração. É orar e agir. Compromisso de orar todos os dias aqui nesse mesmo horário. Nas 18 horas, você vai rezar conosco. Esse momento forte. Todos os dias. Juntos. Não estar sozinho. E o agir, oração. E o agir, durante esses dias, você vai receber inspirações, emoções, direções. E você vai colocar em prática. Porque não adianta nada se você ora, mas não age. É um movimento. Oração é movimento. Ele nos desacomoda. Nos desaloge. Nos tira do lugar. Então, se você está comprometido, você vai fazer toda a diferença. Todas as pessoas comprometidas se destacam. Então, diga. Eu me comprometo em orar e agir. Escreva. Eu me comprometo em orar e agir. E reze conosco. Com muita fé e confiança. A mãe indo na frente. Os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente. Resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Apresente agora qual a intenção principal que você reza. Qual é a graça mais urgente que você precisa. Coloque agora. Apresente. Qual é a intenção principal que você está rezando. Qual é a graça que você precisa e faz como intenção principal nesta campanha de oração. Coloque aqui nos comentários. Se eu te apresento essas intenções que sobem aqui nesses comentários. Com humildade e fé. Se for da tua santa vontade para o bem e a salvação da nossa alma. Nos concede esta graça que agora vos pedimos. Porque queremos ser bem-vente. Que aos homens isto é impossível. Mas que para Deus nada é impossível. E reze. Vai mãe. Vai acalmando. Serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando os teus filhos das perdições. E agora você vai clamar pelas pessoas da sua família que estão se perdendo. Você vai clamar pelas pessoas da sua família que estão se perdendo. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está aqui. Reze agora. Pessoas que estão se perdendo nos vícios. Famílias que estão se destruindo. Casais que estão em crise. Pode colocar agora, nesse momento. Situações até de maldições que foram lançadas sobre a sua família. Reze agora. Clame com certeza de vitória. Reza pelos teus. Deus te levantou como intercessor da tua casa. Reze comigo. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és a mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente. Maria, eu te peço, passa na frente. Maria, eu te peço, passa na frente. E vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Rezemos a oração do Ângelos. O Ângel do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a que a escrava do Senhor faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, segundo vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a conhecer a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, o Senhor nosso. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. Pela intercessão da Imaculada, Maria passa na frente e esmaga a cabeça da serpente, de todo e qualquer serpente que onde a nossa vida, casa, família, projetos. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora nos comentários. Amém. Eu tomo posse. Escreve. Amém. Eu tomo posse. Família amada e querida, 20 horas em ponto, nós estaremos aqui unidos, rezando juntos o texto do Sagrado Coração de Jesus, eu e Débora, rezando por você e sua família, porque a família que reza unida, permanece unida e vence unida. Tá certo? Agora quero te pedir algo. Nós estamos em campanha para a conquista da terra prometida. Aqui na mensagem fixada tem o Pix da Comunidade Missão Resgate. Faça sua oferta de amor, com generosidade e fé, e junte-se a nós, para juntos conquistarmos a terra prometida. Tá certo? A terra onde nós vamos construir o coração desta obra. Amém. Agora dá o like nesse vídeo. Quem não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem de todas e compartilhe com cinco amigos. Abençoe vidas. Faraóis iluminem os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Amo você e sua família. Até as 20 horas. Tamo junto da batalha. Até o céu.